Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, eu espero que o dia de vocês seja todo cor de rosa, porque o meu com certeza será. A encomenda que eu vou fazer hoje vai me deixar o dia inteiro crochetando cor de rosa. Na verdade, eu pretendo fazer duas encomendas, são seis suplás coral todo rosa e depois mais quatro suplás no mesmo modelo, só que vai ser cru com a bordinha rosa, pra pessoas diferentes, tá? Já separei o barbante, daqui a pouco eu já mostro a marca. Eu quero mostrar pra vocês sobre preparação pro dia dos namorados, essas coisas, gente, eu sempre deixo a desejar. Eu sempre me decepciono comigo mesma nessas épocas, assim, em datas que eu deveria estar me preparando pra vender super bem. Eu só comprei duas coisas pra poder decorar a mesa, são dois pratinhos que eu comprei no próprio supermercado, sabe? Bem baratinho, e esse aqui são pratos de sobremesa. O que que tá escrito aqui se tem a marca? É Valmix, que tá escrito aqui. Na... Na... Na etiqueta que tá colada aqui atrás. Então, o que que eu fiz? Fui ao supermercado fazer minha compra do mês mesmo, nem tava planejado de comprar isso aqui nem nada, mas eu fui lá, vi, achei bonitinho, achei que tava barato. Vai chegando o dia dos namorados, tem coisa que aumenta muito o preço, e eu acho que as coisas que não tá sendo muito bem vendidas, né? Que não estão muito bem, sendo bem vendidas, eles acabam colocando promoção, e eu paguei R$9,99, gente, cada pratinho desse aqui de sobremesa, só pra fazer uma composição. Eu já até utilizei, além no Reels, eu acho, numa foto, mas eu tirei bastante foto de uma mesa que eu postei, que eu montei aqui em casa, mas acabei nem postando por conta da correria. É isso que eu falo, que eu deixo muito a desejar, e eu quero conversar com vocês sobre esse tema, sabe? Sobre as coisas que... Que eu deveria fazer e não faço, eu deixo a desejar mesmo, eu decepciono a mim mesmo, você acha? Ó, eu também tenho esses dois coraçõezinhos aqui, ó. Esses aqui, gente, já faz tempo que tem aqui em casa, muito tempo mesmo, eles são de cerâmica. Na época eu lembro que eu paguei R$5,00, mas agora tá bem mais caro, não tem marca nem nada, ó. Mas só, única coisa vermelhinha. Eu acho que eu tenho duas xícaras vermelhas de café, mas eu nem olhei lá no armário pra pegar. Tô passando por uma organização lá na minha cozinha. E aí, sabe, tá um caos assim, mas enfim. Então, eu vou fazendo a minha produção, vou mostrando um pouquinho pra vocês como que tá sendo, e vou falando sobre isso, sobre não se organizar pra fazer uma boa venda nas datas comemorativas, que é o que acontece comigo. Gente, toda vez eu faço isso, toda vez. Então, comenta aí se você se organiza pra vender em datas sazonais que falam, né? E bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. Ó, o barbante que eu vou usar hoje é o barbante cor de rosa número 8, e esse daqui é da marca Bandeirantes, tá? Não uso todas as marcas da Bandeirantes e só compro diretamente aqui na loja da cidade. Eu vou lá, olho, vejo se tá com a cor que eu gosto e compro. Porque às vezes vem muito escuro o rosa, sabe? A tonalidade muda muito. Então, eu compro na tonalidade que eu vi e gostei. Muito bonito esse aqui, tá? Um rosa bem clarinho. Gente, eu começo sempre pelo que eu acho que é um pouco mais difícil, sabe? Assim, eu vou selecionando o mais difícil pra deixar o mais fácil pro final. Eu fui fazendo todo numa cor só. Por que eu acho que é mais difícil? Porque eu gosto de trocar a cor. Por exemplo, eu faço aqui a base em cru e finalizo com rosa. Parece que pra mim é mais rápido de fazer. Apesar de ter um pouquinho mais de arremate. Mas nesse caso aqui, ó, já fiz. Ainda falta arrematar. Vou arrematar aqui com vocês. Mas eu já vou fazer logo os quatro crus com a bordinha rosa. Assim, eu deixo o celular gravando aqui a parte dos arremates pra gente ir conversando. Então, ó. Dois, quatro, seis. E bora pro próximo. E como não passa de mágica, o dia acabou e a encomenda também, não é mesmo? Bom, então, um, dois, três, opa, é, quatro. Já ia contando, achando que tava contando errado. Então, aqui eu tenho dez peças. Agora eu vou fazer os arremates pra gente poder conversar sobre essa questão aí de toda vez eu não conseguir fazer. Seguir os propósitos que eu falo de que eu vou, ah, eu vou me dedicar, eu vou tirar bastante foto, né? Pra poder vender bastante na época do dia dos namorados, do Natal, do dia das mães. Gente, eu nunca consigo. Sabe quando você vê que poderia ganhar muito mais dinheiro, que poderia vender muito mais, se você se programasse mais, melhor? Porque pra vender nessas épocas, você tem que ter se planejado uns três meses antes. Você tem que já ter feito um estoque das cores, né? Dos produtos que você acredita que vai vender com bastante frequência. Você tem que ter planejado as postagens, a divulgação. Então, quem trabalha com divulgação através de marketing pago, tem que programar também como que vai ser essa divulgação em massa. Tem gente que vai pagar ali o tráfego, né? E vai... Você paga, mas você já tem que ter um projeto. O que você vai divulgar? Se começarem a entrar as encomendas do nada, você vai dar conta de estar enviando todas essas encomendas a tempo? Você tem que ter planejado tudo antes de começar. Pra que quando começar, quando as vendas começarem, né? Você já vai estar focado só na parte de embalar e enviar, embalar e enviar, sabe? E aí o que acontece comigo? Eu trabalho sob encomenda. Então, eu tô com encomenda o tempo inteiro. E eu nunca consigo, gente, focar na data porque chega um ponto em que eu preciso escolher entre focar nas próximas encomendas, na divulgação, assim, do produto pra poder ter mais pedidos. Ou fazer a produção que eu já tenho pra fazer, as encomendas que já foram pagas, que o cliente tá esperando. Então, eu coloco como prioridade principal o que já foi pago, o que já tem data pra envio. Por mais que, às vezes, a gente dê, eu dê, né? Uma data, assim, maior pra enviar aquele pedido, porque o pedido é um pedido que vai demorar um pouco mais, né? E eu sei que eu tenho a liberdade também de estar pedindo um tempinho a mais pro cliente. Chegou a data prevista pro envio, como é aproximadamente, eu falo assim, aproximadamente sete dias, aproximadamente dez dias, vinte dias. Então, eu tenho, né, essa liberdade de estar passando um pouquinho da data, quando é fora do, da Shopee, né? Mas, mesmo assim, eu priorizo porque eu quero, quando eu falo aproximadamente, na minha cabeça eu quero enviar antes daquela data. Mas, com a liberdade de poder enviar um pouquinho depois também. Então, vai chegando, assim, a data principal. Eu até tô começando a me organizar, comprando algumas coisinhas pra poder fazer a decoração das fotos, a divulgação e tal. E aí, eu me pego entre essa, com essa dúvida aí. Falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu preciso enviar as encomendas. Porque todo dia vão entrando, né, novas encomendas. E eu não consigo, gente, me organizar melhor pra isso, pra poder vender mais nessas datas. Então, na verdade, pras datas do dia dos namorados, dia das mães, Natal, normalmente eu vendo igual. Eu não tenho um aumento, boom, assim, de vendas, né? Aí, o que que eu comecei a fazer depois de um tempo? Depois que eu percebi, por enquanto eu tava tentando, tava tentando, tava tentando. Mas quando eu percebi que eu realmente não ia conseguir, porque eu trabalho sozinha, né? Faço meu crochê aqui sozinho, né? O meu marido me ajuda a levar no correio, meus meninos ajudam com a organização de alguma outra coisa. Mas a parte de sentar e crochetar, a parte de parar aqui e embalar, sou tudo eu. Tudo, tudo, tudo. Então, o que eu tive que fazer foi administrar melhor a divulgação antes, bem antes da data, pra que eu pegue encomenda, que as pessoas estão encomendando, se programando para o ano novo, ou para o ano novo, não, para as datas comemorativas, porém eu não foco muito nelas em cima da hora. Por exemplo, os suplás vermelhos que eu tô enviando, que eu tava enviando em maio, né? E agora começo de junho, provavelmente são para o dia dos namorados, certo? Encomendas feitas, assim, um mês antes da data prevista, da data que eles querem utilizar. Só que daí o que eu faço? Eu simplesmente começo a fazer esses suplás vermelhos, essas decorações, assim, de mesa, do meu trabalho de forma geral, pensando mais no dia das mães, porque o vermelho funciona para o dia das mães e também para o dia dos namorados. Os produtos que eu divulgo, os produtos que eu faço, as conversas que eu tenho com os clientes, nessas conversas eu já falo, ah, eu tenho aqui, né? Hoje eu tô, por exemplo, você tá encomendando hoje um kit cor-de-rosa, né? E falta um mês para o dia das mães. Aí ela entra em contato, conversa alguma coisa, faz o orçamento, paga a linha entrada. Aí eu já mando uma foto, hoje eu tô produzindo um kit de suplá vermelho, que vai ser para o dia das mães. Aí eu mesma já falo. O legal de fazer agora o vermelho, é que a pessoa pode usar também para o dia dos namorados, né? Fazer uma mesinha mais composta. O vermelho, ele fica legal também para o Natal. Então, é uma peça bem versátil para você estar usando, assim, em várias ocasiões do ano. Eu falo isso. Claro que eu só converso isso quando eu vejo que tem abertura, né? Para conversar um pouquinho com o cliente. Tem cliente que só chega, pergunta sobre o produto, paga e pronto, sabe? Então, a gente tem que estar observando se o cliente é o cliente mais aberto para conversar, para receber alguma propaganda, né? Vamos dizer assim. Ou não, se ele só quer comprar o produtinho dele, fica em paz. Aí, então, eu já faço essa divulgação desse jeito. Então, eu nunca fico sem encomenda, porque encomendas em janeiro, eu já estou falando lá sobre o quanto é legal você ter um produto que dá para usar no dia das mães, no Natal, né? E aí, no dia dos namorados. E aí, ali eu já fiz a minha divulgação. Acaba que eu faço a minha divulgação direta. Diretamente ali com o cliente, sabe? Me ajuda bastante. Acho que talvez é até por isso que eu nunca fico sem encomenda. Às vezes, eu fico com pouco, estou com pouco encomenda. Mas aí, aquele cliente lá que eu comentei alguma coisa sobre algo que poderia ser usado, ele já entra em contato e fecha. Porque eu deixei aquela semente plantada na cabeça dele. Olha, é bom essa cor por causa que você pode usar em várias ocasiões, né? O rosa, por exemplo, teve uma vez que eu vendi, a mulher estava comprando, estava querendo um... Na verdade, eu estava querendo um tapete para o quarto do neném dela que ia nascer. Aí, eu não estava mais trabalhando com tapetes grandes, né? Aí, conversa vai, conversa vem. E falei para ela, hoje eu estou fazendo um joguinho de toalhinha, que é chamado de suplá, né? E esse daqui dá para usar assim na mesa, na mesa posta. Mas também dá para usar como decoração ali em cima da cômoda, né? Tem gente que coloca água quente na garrafa térmica para poder molhar o algodão e fazer a higiene do bebê, né? E aí, você pode colocar a toalhinha com a garrafa térmica em cima. Então, você compra tudo bem neutro para o quartinho do bebê, né? Tudo branco, tudo... Nas cores assim, mais padrões que você acha no supermercado ou na loja do bebê. E deixa esse rosa por conta da decoração. Por conta, às vezes, de uma toalhinha que coloca ali no cantinho. E era assim que eu fazia, gente. Como eu não tinha muito dinheiro para decoração, comprava tudo bem neutro para o quartinho dos meus filhos, né? Para o cantinho, né? Que não era nem um quartinho, era o canto do meu quarto. Aí, eu pegava e fazia uma toalhinha ou comprava algum produtinho assim rosa quando era menino, azul quando era menino. Para que essa cor predominasse lá. Quando você entrasse, você olhava e via lá o pote de algodão branco. Mas tinha ali uma toalhinha azul, sabe? Que combinava com o lençolzinho do berço, sabe? E assim, e ainda, puxando. O bom é que com o passar do tempo, você muda tudo sem fazer uma conta muito grande. Mas voltando, tá? Ao assunto. Aí, eu pegava... Aí, eu já, nessa conversa, eu já falo alguma coisa assim que eu acho que vai interessar ela. De acordo com aquilo que a gente está conversando. E aí, essa cliente, ela desistiu de comprar o tapete. E acabou comprando vários acessórios para decoração. Por exemplo, na época, eu estava fazendo também cachepô de crochê. Aí, ela comprou o cachepô. Mas como se fosse uma capinha para colocar no potinho de algodão. Então, até ela falou assim... Ah, Lúcia, me deu uma ideia ótima. Eu vou comprar os potinhos, as coisas assim... Todo branco, que é mais barato, né? Sem decoração, sem desenho. E aí, eu peço para você fazer as capinhas, né? De crochê. E aí, se eu enjoar, eu volto tudo para o branco mesmo. Aí, eu já aproveito e falo, né? Ah, não. É bom porque... Por exemplo, você coloca tudo rosa. Aí, você enjoou ali do rosa, tirou para lavar, né? Porque é tecido. Você pode colocar agora um beijinho. E mudar totalmente a decoração do quarto do neném. Não é uma boa ideia? Então, você vai transmitindo ali um pouco de conversa. Um pouco de bate-papo. Não é para ficar enchendo o saco do cliente, gente. É só... Tem cliente que está querendo conversar. Você percebe que ele está conversando algumas coisinhas. Então, você fala algumas coisinhas também. Cuidado para não ficar conversando três horas com o cliente que não fez encomenda. Às vezes, você vai lá fazer um orçamento. Aí, o cliente pergunta várias coisas. Você vai tirar todas as dúvidas. De repente, o papo está tão bom, né? Aí, a gente vai ficando o dia inteiro conversando lá com ele. Mas, tem que tomar cuidado porque a prioridade é... Quem já pagou, né? Quanto mais rápido você enviar o produto da pessoa, melhor. Nem sempre a gente consegue, mas o plano é sempre esse. E quem ali está aguardando a confirmação de alguma coisa. Por exemplo, às vezes o cliente perguntou alguma coisa. Você falou que ia ver. Ia confirmar. E depois dava a resposta. Então, esse cliente também é um cliente bem importante. Aí, eu me perco sempre nessa questão aí. De priorizar o cliente que já fez a encomenda. E aí, como sou somente eu para fazer, eu acabo não tendo, né? Muitas estratégias de vendas. Assim, para uma data específica. Porque como eu trabalho sob encomenda, não tenho pronta entrega. E como eu acostumei tanto trabalhar por encomenda, eu sou uma pessoa que tem receio de fazer muita pronta entrega. Porque eu percebo, pelas encomendas que eu faço, o quanto que elas mudam. Então, eu estou aqui só no rosa hoje, né? Aí, do nada, começa só verde e água. Ah, eu quero verde e água. E assim vai indo. Aí, agora eu quero lilás. Aí, uma semana inteira só no lilás, sabe? Então, a gente tem que estar com um pouquinho mais de precaução, né? Mas, enfim, gente. Eu comprei esse pratinho com desenho do coração. Comprei, assim, também bem neutro. Não coloquei... Comprei com nenhuma mensagem, assim, escrita. Feliz dia dos namorados. Porque eu quero que esse produto dê para utilizar qualquer dia do ano, né? Qualquer dia. Você acordou mais romântico, você usa o pratinho de coração. Pensei de comprar aqueles pratos que são em formato de coração, sabe? Só que, assim, fora da data, eles já são super caros. R$40,00 um pratinho de sobremesa, né? Já até pensei de comprar uns bem pequenininhos, mas aí é desvantagem. Eu estou tentando comprar as coisas, só que eu vou usar de verdade no dia a dia. Então, eu comprei esse pratinho aqui. Vou pegar de novo. Isso. Se eu for comer um bolo com a minha família aqui, ó, o pratinho ainda faz sentido, né? Então, agora escrito feliz dia dos namorados, eu já não acho legal, não. Claro que dá para usar do mesmo jeito. O que está escrito não influencia em nada. Mas como eu estou querendo montar umas mesas bonitas para a minha família também, né? Eu tenho que pensar no nosso dia a dia, que o meu dinheiro, ele não é fácil de ganhar, não. É bem trabalhado, né? Acordando cedo, dormindo tarde, correndo para dar conta de tudo, né? Há tempo. Então, procuro sempre valorizar. Mas eu não consigo me organizar. Eu estou... Ó, a gente está no mês de junho, gente. Eu estou pensando no Natal já. Eu vou começar a me programar para o Natal. E esse Natal, ele vai ser um Natal dos sonhos para a minha loja. Eu acho que eu vou conseguir. Porque eu já vou me programar para o Natal bem antes do Natal. Só que dessa forma, pensando em coisas que possam ser usadas fora da data também, né? Possam, então, por exemplo, dois meses antes do Natal, eu posso estar postando coisas com temas que podem ser usados no Natal. E também fora do Natal. O problema do ser humano brasileiro e não brasileiro, né? Porque eu já vendi para quem não é brasileiro, então posso dizer que por fora também temos essa personalidade. É que, por exemplo, Natal em dezembro. Em outubro, ninguém está pensando em comprar nada de Natal, né? Só que daí quando chega em dezembro, não dá mais tempo, sabe? De fazer muita coisa, de comprar muita coisa. De produzir para quem trabalha, assim, com produtos artesanais. Mas aí, entre dezembro, gente, começa a receber contato. Ah, o que você tem de pronta entrega? Eu nunca tenho nada. Às vezes, uma peça, assim, que eu fiz de amostra e acabei não vendendo, né? Ou deixei para divulgar depois e acabei não divulgando. Mas, assim, eu nunca tenho nada. Eu nunca tenho oito suplás para enviar amanhã, sabe? Ah, você não tem alguma coisa? Porque senão não vai dar tempo de chegar para o Natal. Eu recebo muito contato, assim, onde a pessoa pergunta se eu não tenho alguma coisa para chegar em uma semana por causa que é o aniversário de alguém e eu tenho um casamento para ir. Não tem como se comprometer com isso. Natal do ano passado, eu cancelei. Eu cancelei não, clientes cancelaram pedidos comigo porque não conseguiriam, não receberiam a tempo, né? E, assim, dependendo do pedido, dependendo do motivo pelo qual está cancelando, né? Mas eu admito que algumas coisas é por minha culpa, porque a gente vai ficando sobrecarregado e vai fazendo, e vai fazendo, né? Por experiência própria, o cliente que cancela, na maioria das vezes, é aquele cliente que meio que te forçou a pegar a encomenda, né? Você fala, às vezes, ah, eu acho, olha, peço desculpas, mas nesse caso eu não consigo, né? Porque eu estou com várias encomendas. E tem cliente que insiste, olha, não, faz aí, faz uma forcinha, né? Quem sabe você consiga. Não, eu vou depositar o dinheiro. Já tive uma cliente que eu falei para ela que não conseguiria fazer a tempo, e ela pegou e depositou o dinheiro na minha conta e falou, ó, depositei. Vê o que você consegue aí, que está tudo certo. Chegando até tal data, aí eu corri para fazer, né? Mas, deu certo, nesse caso aí deu certo, mas, né, algumas outras não dão. Dependendo da quantidade de produtos, não tem como você correr mais do que você já corre, né? O produto artesanal, ele é um produto que tem um tempo para ser produzido, não é uma coisa que você consegue produzir em massa, não é verdade? Por exemplo, a impressora, eu posso colocar para imprimir alguma coisa, e ela fica paradinha lá imprimindo. Por exemplo, eu ponho 100 cópias, eu tenho trabalho para fazer o primeiro, o primeiro produto. Mas, depois que eu fiz, eu coloco lá para fazer 100 cópias, ela faz 100 cópias. No crochê, não. No crochê, você produz o mesmo produto, o primeiro demora um pouquinho mais, porque é a primeira vez que você faz, os outros até que você consegue produzir em uma certa velocidade, né? Velocidade um pouquinho maior. Só que é bem pouquinho também, se você demorou duas horas para fazer o primeiro, em uma hora e meia você faz o segundo, quando você já está com bastante prática, né? É muito, muito pouco tempo, né? Você precisa de um tempo maior para fazer o crochê. E não adianta, por mais rápido que você vá fazendo, o tempo não diminui tanto assim. Então, é uma questão de... Não é só de estratégia de venda, sabe? Porque eu faço uma boa estratégia de vendas, entram muito pedidos e eu fico doida, achando que não vou dar conta. Então, eu acabo não divulgando tanto para essas datas. Mas eu preciso melhorar isso aí, gente. Eu tenho assim a faca e o queijo na mão, vamos dizer, né? Eu tenho uma oportunidade de venda bem boa. Só que eu acabo não fazendo porque... É como se eu tivesse... Encontrado um jeito que dá certo, aí a gente pega e fala assim, ah, nem vou tentar de outro jeito. Só que não é bem assim, porque não é verdade. Eu encontrei um jeito que dá certo e eu queria tentar de outro jeito também. Mas não dou conta, né? E assim, alguém vai dizer, não, Lu, não se cobra tanto e tal. Mas não é bem assim, né? Quem trabalha com vendas tem que estar antenado, vamos dizer, né? Focado em várias coisas e melhorando tudo. Não é verdade? Mas enfim, né? Será que um dia eu consigo? Vocês são assim? Vocês conseguem? Eu tenho a sensação que se eu tivesse uma loja física, acho que eu me obrigaria a fazer. Mas como a minha loja é virtual, eu acabo não me obrigando. Mas, por exemplo, se você quer ter bastante visualizações para o Dia das Mães, você tem que postar uma ou duas semanas antes do Dia das Mães. Talvez até antes, um mês antes, já começa com a sua programação para aquela data comemorativa. Mas eu não consigo, não sei porquê, mas eu não consigo fazer isso desde a época do crochê, do ponto cruz, aliás, né? Só que olha que interessante, quando alguém chegava para mim e falava, ah, você faria isso e isso e isso para eu dar no Dia das Mães? e essa pessoa estava combinando comigo aquilo, né? Três meses antes, por exemplo, aí eu faria. Eu faria, não, eu fazia, porque agora já estava na programação da postagem, sabe? Agora já estava na programação de encomenda. Então, eu consigo fazer. O meu problema, realmente, é quando... Quando sou eu sozinha, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo porque eu decidi fazer, eu decidi que tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí eu não faço. Eu sou uma péssima Lucélia, para a Lucélia. Eu sou uma péssima... Eita, enroscou aqui, peraí. Eu sou uma péssima... Sei lá, não cumpro as palavras, né? O comprometimento, as promessas que eu faço para mim mesma. Mas aí, quando eu faço para outras pessoas, eu acabo cumprindo. E assim, vamos lá, né? Agora voltando aqui. Tá bom, Lucélia, chega. Eu não consigo fazer, mas é por um bom motivo, né? Porque eu estou com encomendas. Só que eu sinto, assim, que se eu fizesse, eu conseguiria aumentar muito mais a minha renda. Porque, por exemplo, do jeito que eu estou trabalhando, eu ganho bem. Fico tranquila, assim, todo mês. Só que quem trabalha vendendo coisas, ele tem sempre uma meta um pouquinho maior todo mês. Esse é o certo. Então, esse mês, você começou a vender o seu crochê, você consegue tirar livre 100 reais por mês? No mês que vem, tem que ser 101, sabe? As coisas precisam evoluir. Se você está trabalhando, é assim que eu penso em relação a mim, tá, gente? De vocês, cada um pensa do seu próprio jeito. É você que paga as suas contas. Faça as suas coisas do seu próprio jeito. Mas aí, se no primeiro mês, eu recebi livre 100 reais, no segundo mês, eu preciso receber um pouquinho mais de 100 reais, que seja um real. mas foi uma evolução, entende? Agora, por exemplo, se eu estou trabalhando há 10 anos, há um ano, vai, com isso, e todos os meses, eu só consegui bater o mesmo valor, o mesmo valor, sem nenhum aumento, eu já acho que, para a questão ali das vendas, não é tão lucrativo, não está sendo tão lucrativo. Eu estou conseguindo manter, mas não estou conseguindo sair daquilo ali. Está estagnado, né? Na verdade, vocês acham isso também? Comenta aí, comenta aí o que vocês acham, para poder eu entender, e às vezes, com a sua experiência, eu entendo, né, que as coisas são assim mesmo. E assim, eu fico pensando isso, porque, por exemplo, você consegue manter uma média igual todo mês, só que se um mês acontecer alguma coisa, o clima mudar, às vezes está chovendo demais, está tendo alagamento em uma região, as vendas podem cair. A pessoa que mora nessa região, agora com essa história, por exemplo, do Rio Grande do Sul, eu vi muitos vendedores do Mercado Livre da Shopee, comentando que as vendas diminuíram bem, até a própria plataforma já não mostra tanto o produto deles, na divulgação, porque fica cismada, se a pessoa foi uma das pessoas atingidas pela tragédia ou não, talvez ela não consiga enviar, talvez ela tenha perdido tudo. As reclamações que eu vejo dessas pessoas são que algumas pessoas que não foram atingidas estão passando por uma dificuldade grande, porque não estão conseguindo vender, porque a loja delas está bloqueada, limitada, né? Porque mesmo quem não sofreu com o alagamento, essas coisas, o que acontece é que os caminhões, as estradas, não estão passando por essa região. Então, essas pessoas acabam sendo prejudicadas, prejudicadas, né? Então, eu sempre penso nisso, gente, eu penso assim, a gente não pode aceitar igual todas as vezes, a gente tem que pensar sempre em lucrar e vender um pouco mais, porque você tem que deixar um pouquinho de dinheiro sobrando sempre. Se você ganhar cinco mil reais por mês, todos os meses, no primeiro ano vai ser uma maravilha, você vai achar que ficou rico, né? No segundo ano, a sua vida já se adaptou a todo esse dinheiro e aí você já está morando num lugar melhor, onde o condomínio é mais caro, as taxas, né? São mais caras para tudo, então você compra uma casa mais cara porque ela é maior, cabe todo mundo, mais confortável, mas aí o IPTU também é maior, é mais caro e assim vai indo, né, gente? Então, você tem sempre que estar, eu acho que é assim, se você está ganhando cinco mil reais livre todo mês, né, de salário, e aí você, no segundo ano, você tem que ver o que você consegue fazer para transformar esses cinco mil reais em seis mil, tem sempre que aumentar um pouquinho, porque o seu gasto, o seu custo de vida, ele também aumenta, então você já põe seu filho num lugar melhor, numa escola melhor, você já troca o seu carro velhinho por um carro melhor, você já pega uma casa assim que tem um quarto a mais para poder colocar os seus filhos em quartos separados ou dividir, né, no meu caso eu tenho quatro filhos, a gente sempre morou em casas que tinham dois quartos, então eu com meu marido em um quarto e os quatro em outro quarto, então quando a gente teve a possibilidade de mudar, a gente queria pelo menos três quartos, onde eu ficaria com meu marido em um quarto, as meninas ficariam em um outro quarto e os meninos em outro, para ter um pouco mais de espaço para respirar melhor também, né, então, está vendo, tudo isso vai aumentando o custo de vida, e aí a gente tem que estar pensando nisso de aumentar também, eu preciso me organizar para as datas sazonais, gente, sazonais, né, que fala, olha só, conversa vai, conversa vem, conseguir finalizar, então aqui são seis, ó, para uma pessoa, dois, quatro, cinco, seis, e aqui tem quatro para outra pessoa, um, dois, três, quatro, agora já está tarde, não dá mais tempo de levar, né, esse daqui, essas seis peças, não, essas seis peças aqui são, serão enviadas via correio, é pedido que veio pelo Instagram, e essas quatro são peças que serão enviadas pela Shopee, via coleta também, do ponto de coleta, e eu tenho que fazer mais peças em rosa, então vou continuar, vou fazer algumas bases, mas a intenção já não é mais terminar hoje, porque não vai dar tempo também enviar, e aí eu vou fazendo mais devagar, distanciando, então, a dica de compra, né, se vocês quiserem comprar alguma coisa para tirar foto de mesa, ou mesmo montar uma mesinha, gente, no dia dos namorados para você com seu marido, para você com seu filho, gente, não precisa ser amor entre duas, entre um casal, sabe, casado, namorado, pode ser só amor, né, e ó, o amor está na mesa, e a felicidade é doce, está escrito aqui, tinha o prato raso também no supermercado, mas era bem mais caro, e eu confesso que no dia a dia eu não uso prato raso, no dia a dia, assim, prato de sobremesa, quando tem um bolo, um doce, alguma coisa assim, não é todo dia que tem, e mais a, o prato fundo mesmo, aquele do pobre, normal, brasileiro, né, a gente não quer comer no prato raso, dá dificuldade, né, de pegar as coisas, mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu agora vou fazer mais, deixa eu ver aqui meu papel, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer mais quatro, todo rosa, e depois, eu tenho que fazer quatro, cru com amarelo, exatamente a mesma coisa, só que, mas não vai dar tempo de fazer para embalar tudo hoje, então eu vou deixar aqui, vou imprimir a etiqueta, e daí depois no próximo vídeo eu venho embalando, eu estou pensando em dividir os vídeos assim, um dia vai ser dia de produção, no outro dia vai ser o dia de embalagem, né, e rotina mesmo, eu sempre fico em dúvida sobre o que falar nesses vídeos, quais serão os nomes deles, mas eu vou, estou programando, porque agora a gente, ah, era para acabar o vídeo agora e nem acabei, né, já invento outro assunto, vou pôr isso aqui bem retinho enquanto a gente vai só se falando, agora, por que eu não vou embalar agora? Porque eu quero tirar foto, eu não tenho foto de seis suplás juntos na minha loja, não tenho foto no meu Instagram de seis suplás juntos, aliás, todo cor de rosa, né, por causa dessa correria, eu também acabo não priorizando tirar fotos, e isso acaba diminuindo um pouco as vendas, tirando de mim uma oportunidade de vender um pouquinho mais, você tem que pegar os seus produtos, fazer, produzir, né, croncheta, tira uma foto, faz um vídeo, faz um reels, né, e aí sim você embala, eu poderia também tirar essa foto, fazer o reels, e fazer tudo, e colocar a embalagem nessa mesma, nesse mesmo vídeo aqui finalizando, só que não dá, né, a realidade é diferente do querer, o querer não é poder, ele sempre aparece na nossa vida, querer não é poder, é, para tirar foto, eu tenho que tirar foto durante o dia por causa da iluminação, agora já está de noite, a iluminação está péssima, já está bem escuro, e assim, posso ligar a luz, né, e tal, mas assim, se você pega a iluminação do dia, mesmo que não esteja o sol bem legal, mas se você pega a iluminação do dia, você consegue tirar uma foto bem mais suave, com a iluminação da lâmpada, aqui mesmo, estou usando uma lâmpada, né, acaba ficando um pouco mais agressivo, assim, não fica delicado, e aí, eu trabalho com a venda, né, não com, ai, quero só mostrar o que eu fiz, embalei, tirei foto, não sei o que, não, eu tenho que ter uma boa apresentação do produto, para que eu não me perca, e perca a oportunidade de tirar uma foto bonitona, desses seis suplazes rosa aqui, desses quatro crus aqui, cru com rosa, sempre eu tenho, mas por exemplo, eu tenho uma encomenda agora, a próxima encomenda vai ser de mais quatro cru com rosa, igual a esse, eu já vou fazer dois, vou arrematar e vou tirar foto, vou montar duas mesas com seis peças, aí eu só divido a encomenda de quem for, e daí começa de novo, então tá vendo como a programação da pessoa que trabalha em casa não é tão simples, porque ou você faz, ou você grava, ou você tira foto, ou você embala, tudo ao mesmo tempo nunca tem como, isso porque eu tô fazendo no mesmo dia, se eu deixasse pra postar um vídeo por semana, daí eu conseguiria montar e fazer tudo ao mesmo tempo, né, mas eu já tentei também fazer esse vídeo que a gente junta o que fez a semana inteira, mas eu faço muita coisa e eu me perco, e eu gravo, depois eu esqueço o que eu tava falando lá no primeiro dia, eu não sigo muito bem um roteiro, eu sou uma pessoa assim que vai deixando a vida me levar, a vida leva eu, gente, se vocês chegaram até o final do vídeo, curte agora, não curtiu ainda, sempre tem que curtir no comecinho, mas se não curtiu ainda, curte agora, no finalzinho, já deixa um comentário aí com mais de três palavras, conversa comigo, você aproveita datas sazonais, sazonais, você já tá divulgando, pegando bastante encomenda pro dia das mães, dia dos namorados, natal, ou você é dessas que as encomendas vão chegando e você vai fazendo, seja o que Deus quiser, gente, então, bom crochê! Tchau!